Quando eu te vejo A gente se completa de um jeito É tudo lindo, tão especial Sei que te gosto tanto Te quero tanto Não posso mais negar Seu beijo me arrepia Deixa tonto o futuro e saiu do chão A química tão forte é perfeita E balança o meu coração Sei que te gosto tanto Te quero tanto Não posso mais negar Te espero hoje a noite no mesmo lugar Não tô me aguentando Eu preciso falar Que eu te amo tanto Por mais mil vidas eu quero te amar Lara, 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 lara Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é mara Lara, 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 lara Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é mara Seu beijo me arrepia Deixa tonto o futuro e saiu do chão A química tão forte é perfeita E balança o meu coração Sei que te gosto tanto Sei que te gosto tanto Te quero tanto Não posso mais negar Não posso mais negar Te espero hoje a noite no mesmo lugar Não tô me aguentando Não tô me aguentando Eu preciso falar Que eu te amo tanto Por mais mil vidas eu quero te amar Lar, lara, lara, lara Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é mara Lar, lara, lara, lara Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é mara Lar, lara, 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 lara Lar, lara, lara Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é mara Lar, lara, lara, lara Te amo e todo mundo vê que o nosso amor é mara